A atriz Letícia Collin está se destacando na novela Todas as Flores, do Globoplay. Hoje, a atriz está com 32 anos e se tornou mãe pela primeira vez em 2019, quando deu à luz ao pequeno Rudy, que nasceu no dia 14 de novembro daquele ano. O pai do menino é o também ator Michel Melamed, de 46 anos. O casal está junto desde 2015. Recentemente, ele compartilhou um momento raro em família, onde aparece com a esposa e o filho em um passeio de pedalinho.